Olá, gente! Tudo bem? Bom dia pra você, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo na cidade. Hoje é domingo 1º de maio, dia do trabalhador. Seja muito bem-vindo ao AgroRecord que começa agora. Vamos dar uma olhada no que a gente preparou pra você no programa de hoje? Casqueamento preventivo em bovinos evita dermatite. Aumento no preço do frango ultrapassa 100% e a proteína deixa de ser a primeira opção na hora de substituir a carne vermelha. Vamos mostrar as novidades da sétima edição de uma das maiores feiras agrícolas do mundo. Sabe qual é? É a AgriShow. E ainda, nós fomos conhecer os irmãos goianos que foram convidados pelo cantor Wesley Safadão para cantar com o artista lá em Fortaleza, no Ceará. E eles fizeram uma receita saborosa que vai te deixar com água na boca. Tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Então vem com a gente! Uma das principais doenças que aparecem no casco do gado é a dermatite. E o casqueamento preventivo em bovinos é uma das principais maneiras de evitar essa doença. Mas você sabe como identificar se algum bovino do seu rebanho está com problema no casco? Essas doenças podem afetar diretamente a produção desses animais, viu gente? Vamos dar uma olhadinha na reportagem do Leonardo Gonçalves. Olhando assim, a gente já vê de cara que as vacas estão sadias em plena produção, já que são girolandas raça leiteira. Mas para estarem assim, o dono do rebanho tem um cuidado especial, não só com alimentação não. É preciso ter uma preocupação com a saúde dos cascos dos animais. Isso influencia no desempenho dos bovinos. Por isso, de seis em seis meses, o casqueador vem para a fazenda e passa todos os animais no curral. Na sequência, são tocadas uma a uma para este brete automatizado. Um equipamento projetado de acordo com o corpo do animal, para dar mais comodidade ao bovino e mais segurança para o casqueador. Libério Neto trabalha há mais de 15 anos com casqueamento de bovinos e optou por trabalhar com o rebanho leiteiro. O que é a doença que causa no casco? A dermatite é uma doença digital e interdigital. Nesse caso aqui, esse casco está saudável, mas ela acontece aqui. E é uma doença que o animal sente muito, sente muita dor. E com isso, queda de produção de leite, atraso em si e por aí vai, uma série de coisas. Além dela ser infecciosa, que pode passar para outros animais. Como que o produtor, o pecuarista, consegue identificar, então, que o animal está com alguma doença no casco? O animal, por exemplo, ele manca? O que é? Como é que é identificar? Ele pode identificar justamente isso. O animal manca, aqui é o dorso, que é a coluna. O animal anda com a cabeça baixa e é visivelmente. O animal sai mancando e nisso o produtor consegue identificar. Primeiro, os cascos são limpos. Logo depois, vem o trabalho do casqueador. Esse trabalho é feito com cuidado, já que é preciso saber até que ponto o casqueador pode lixar e limpar os cascos. Não sente nenhuma dor, se você tirar na quantidade certa. Agora, se você for além, sim, esse animal pode sair até mesmo mancando. Entra bem e sai com problema. Nesse caso aqui, está bem igual. Porém, o que acontece? Esse animal está pisando um pouco mais com essa unha de dentro. Então, a gente tem que tirar um pouco mais nessa de fora e bem menos nessa de dentro, para dividir o peso. E o animal pode pisar diferente quando não faz casqueamento? Sim, é o caso de quase todos os animais. Por isso, a importância do casqueamento corretivo. Se esse animal está pisando mais com a unha de dentro, então ela tem a tendência a fechar o joelho. Então, além disso, ela pode sentir dor nas articulações, porque está pisando torto. E é o caso desse aqui. Essa fazenda tem 400 cabeças de gado. Todas são acompanhadas por veterinários, zootecnistas e casqueadores. Na hora de olhar a saúde dos cascos, é possível identificar algumas doenças. Existe a dermatite, existe a doença da linha branca, existe úlcera de sola, existe hiperplasia interdigital, existe úlcera de pinça. São várias doenças. Então, vamos limpar, lixar e observar. Uma dermatite foi identificada no estágio inicial e logo de cara a doença será tratada. Eu faço a lavagem do casco, uso o antisséptico, uso o antibiótico em pó, passo uma bandagem e vai ficar oito dias. Depois você retira e em 98% dos casos já resolve. Mas para manter um casco saudável, não é só isso não. Um pedaço de toco ou pedra pode entrar no meio do casco e prejudicar a locomoção do animal. Por isso, o pecuarista ou quem trabalha com gado precisa estar atento. E também tem produtos que ajudam a preservar a saúde dos cascos. Além do casqueamento preventivo, o gado passa diariamente pelo pé de lúvio, que é esse recipiente que fica próximo à ordenha, no curral. Nessa água tem sulfato de cobre, uma solução à base de formol. O gado pisa aqui para ajudar no tratamento com o casco. Nessa fazenda em Indrolândia, o produtor tem intercalado os dois produtos e o resultado tem sido satisfatório. Os problemas com o casco reduziram consideravelmente. A Gabriela é a neta do dono da fazenda. Para seguir a sucessão familiar, investiu no estudo. Ela está no último ano de zootecnia. Por aqui, todos perceberam os benefícios dos cuidados com os cascos. Um animal que está com um bom estágio, está bem, ele produz bem. Ele consegue expressar o seu potencial. Um animal que está com problema de casco, ele não vai conseguir expressar o seu potencial. Se ela poderia dar seus 30, 40 litros de leite, ela vai dar 20, porque ela não consegue expressar. Gente, esse aqui é o tamanco. A gente percebe que tem o formato de uma unha. E para que serve, Oliveira? É, isso aqui a gente usa, por exemplo, se o animal apresentar úlcera de soma, vamos supor que ele vai apresentar nessa unha medial. A gente cola na unha lateral para que essa unha não encoste no chão e assim recupere mais rápido. Quanto tempo o animal vai ficar com esse tamanquinho? Geralmente, uns 22 dias, de 15 a 22 dias por aí. Depois o animal tem que ser reavaliado para ver se é necessário, às vezes, colocar outro tamanco ou se já recuperou, assim, não precisa colocar mais. Mas é, gente, que trabalho impecável, né? Você vê como o agro, ele é amplo e tem oportunidades para todo mundo? Fica sempre de olho aqui no AgroRecord, quem sabe surge uma oportunidade para você. A gente direto está falando sobre cursos, sobre oportunidades de emprego também, viu? Seu canal é aqui. E olha só, péssima notícia, né? Mais aumento aí para o bolso do consumidor. A gente que tem enfrentado tantos aumentos, está tão difícil pagar as contas, né, gente? Colocar comida na mesa e os custos de produção e transporte deixaram frango mais caro para o consumidor neste mês. A carne branca, que antes era uma opção mais barata na hora de substituir a carne vermelha, chegou a dobrar de preço. Vamos conferir na reportagem da Natália Mendonça. Se o consumidor pagava R$ 7,50 no quilo do frango em 2021, agora paga em média R$ 16,00. A Glaucia tem uma distribuidora de frangos e mesmo comprando em grandes quantidades, sentiu a diferença. O peito de frango foi o que mais aumentou e o filé. Eles devem ter aumentado a faixa de uns 50%. Se ela compra mais caro, o preço final também encarece. A gente passa de cara, né? Porque eu estava vendendo ele de R$ 14,99. E eles foram me vender quase de R$ 18,00. Aí eu tinha de repassar. Esse aumento pode ser explicado principalmente pelos gastos maiores com a alimentação desses animais. Outro fator que influencia diretamente é a logística. Combustível mais caro reflete no preço do transporte que reflete no preço da carne. Além disso, o frango é a primeira opção de carne para muitas famílias, o que aumenta a demanda. Nessa última semana, tivemos algumas elevações do preço do frango vivo, né? Isso faz com que o produtor se estimule a produzir e não ficar no vermelho. O que estava acontecendo? O custo de produção estava, às vezes, maior do que o preço de venda do produto do frango vivo em si. Então, isso é um alento para o produtor e, ao mesmo tempo, estimula ele a permanecer no mercado. O Brasil produz, em média, quase 4 milhões de toneladas de frango. Os Estados Unidos produzem 3 milhões e meio. Para esse ano, a previsão de produção em todo o mundo é de 121 milhões de toneladas de carne de frango. Até o pé de frango, que não tinha muito valor, está mais caro. Antes a gente dava de graça o pé e ficava doido para alguém chegar pedindo pé para a gente distribuir. Agora, está difícil, porque a gente está comprando ele na faixa de 8,49, 9,49. Porque colágeno, né? E realmente é bom mesmo. Os médicos mandam comprar. Essa lanchonete usa 100 quilos de frango por semana para fazer os salgados, como a empadinha, o americano de frango, a esfirra. E, inclusive, a esfirra passou de R$ 7,50 para R$ 8,00 no começo desse ano. Mas eles já disseram por aqui que está difícil segurar esse aumento. Se o preço da carne continuar subindo, vão ter que repassar isso para o cliente. Vamos ver, então, onde vai o preço do frango, né? Porque não tem como nós passar mais o valor para os clientes, né? Porque não tem como, entendeu? Se continuar subindo... Se continuar subindo, nós temos que aumentar o nosso valor, entendeu? Não tem como. O cliente pode chorar? Ah, o cliente pode chorar, pode chorar, mas tem que aumentar, não tem como, né? Chegou agora a hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. A assistência técnica e gerencial do Senar Goiás faz um diagnóstico nas propriedades e mostra quais os investimentos necessários para melhorar a produção e também a renda. Nesse contexto, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás buscou, junto ao Conselho do UFCO, o aumento dos valores de financiamentos rurais para ajudar os produtores. Gente, notícia muito boa, né? E o presidente do sistema FAEG, Senar e FAEG, o deputado federal José Mário Schreiner, vai nos explicar mais sobre essa conquista. Vamos dar uma olhadinha? A alteração aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento Estadual, CDE, do UFCO, ela foi fundamental. Nós tivemos um aumento expressivo nos custos de produção. Por exemplo, a aquisição de matrizes, ela passa de 900 para 1 milhão e meio por pessoa, por CPF. A agricultura e suinocultura, que é aquele regime de integração, passa de 3 milhões para 6 milhões. E também, no geral, passa de 1 milhão e meio para 3. E por que é importante essa aprovação nesse momento? Nós vivemos um momento de pouca oferta de crédito no Brasil. O crédito rural hoje está muito restrito. Apenas o Pronaf que tem recursos disponíveis, ao passo que o médio produtor e os maiores produtores não tem, não tem recursos hoje disponíveis do crédito rural. Nós estamos buscando uma solução em Brasília para que isso possa também ser superado. E é claro que existem dificuldades muito grandes. Então, essa aprovação do UFCO, ela vem a cobrir, de uma certa forma, essa lacuna que existe hoje no crédito rural. Por um outro lado, foi aprovada também uma matéria muito importante, que é o financiamento de linhas de energia fotovoltaica, de 1 milhão para 6 milhões de usinas até 1 mega. Então, portanto, o Conselho aprovou matérias extremamente importantes que vendem com a produção e também a sustentabilidade. E é claro, por isso que Goiás continua avançando com ações como essa que foram tão defendidas pela FAEB. Notícia boa, presidente. Agora, como que o Senar Goiás pode ajudar o produtor a usar esses recursos com eficiência? Crédito sem assistência técnica é um perigo, porque muitas vezes esse crédito pode ser aplicado de forma indevida e trazer ainda muitas dores de cabeça para os produtores. O Senar é a maior escola da terra, tanto na capacitação, na profissionalização e, principalmente agora, na assistência técnica. Então, portanto, o Senar tem feito toda a diferença ao lado dos produtores, principalmente aos menores produtores, a pequenas propriedades. E o Senar, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental. Ele deu outras ações que ele desenvolve na área social, na área de saúde, na área da educação. O Senar, ele é primordial e, sem dúvida nenhuma, tem feito toda a diferença. E por isso que é um trabalho tão bem organizado, com profissionais extremamente capacitados e que hoje presta um relevante serviço ao setor agropecuário de Goiás. Obrigada, presidente, pelas informações. E esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E foi dada a largada para a 5ª Expo PEC, a exposição de novas tecnologias que acontece de 25 a 28 de maio em Porangatu. Além de oportunidades de negócios, a feira vai trazer o aprimoramento da produção agropecuária aqui no Centro-Oeste. A reportagem é da Mônica Novaes. Pena que na televisão vocês não conseguem sentir esse aroma maravilhoso. Carne para churrasco assada na brasa e preparada na máquina de defumar. Uma delícia sem igual. São cortes suculentos e macios que unem o melhor da carne produzida em Goiás, com técnicas do tradicional barbecue norte-americano. Isso tudo aqui foi preparado para uma degustação especial na inauguração da 5ª Expo PEC, evento que tem como foco a produção de gado de corte em Goiás. Para essa degustação vieram três tipos de cortes de carne bovina. O shoulder steak, cupim e costela. Todos eles defumados, usando a madeira da jabuticabeira. É aqui que essa mágica acontece. A gente coloca a lenha da jabuticabeira na firebox e a fumaça faz todo o percurso por dentro do pit e sai ali em cima que vai agregar o sabor. A carne fica aqui dentro sem esse papel por cinco horas, que ela vai agregar o sabor da fumaça e depois ela vai ficar aqui dentro até atingir a temperatura de 92 a 95 graus para poder ficar macia de uma forma que ela não vai ficar desfiando, mas ela vai derreter na boca. A exposição de novas tecnologias voltadas para a pecuária está prevista para os dias 25, 26, 27 e 28 de maio na cidade de Porangatu. E tem o apoio do sistema FAEG-SENAR e parceiros, como Sebrae Goiás, Embrapa, Instituto para o Fortalecimento da Agro e FAG e Sindicato Rural de Porangatu. Nesses dois anos que foram suspensos, aconteceram muitas coisas novas de tecnologia na produção, na engorda de animais. Então a gente está trazendo tudo o que é de novidade nesses dois anos, porque é uma feira interessante, porque no estado de Goiás não tem uma feira específica na produção de carne e a gente tem essa feira hoje no estado de Goiás, em Porangatu. Goiás tem hoje um rebanho de mais de 23 milhões de cabeças. E o setor conseguiu se manter em alta, apesar do momento econômico difícil. O crescimento continuou, apesar da queda de consumo da carne internamente, fatores atrelados à renda, atrelado ao momento da conjuntura econômica em si. Mas as exportações supriram essa lacuna. O superintendente do Senar falou sobre a demanda reprimida de eventos como a ExpoPec, que representam uma importante oportunidade de negócios para o pecuarista. Além de todos esses estandes de maquinários, empresas que estarão lá também participando, instituições financeiras, nós temos palestras que vão levar conhecimento técnico a esses produtores que estarão ali presentes, negociações, rodadas de negócios, demonstrações. O evento vai reunir 80 empresas entre instituições financeiras, frigoríficos, empreendimentos de reciclagem e até de energia sustentável. A pandemia trouxe muitos desafios e mostrou que a gente tem que fazer nosso dever de casa dentro da porteira. Então, nós temos que usar a tecnologia, nós temos que usar a inovação e usar a gestão da pecuária. Gente, primeiro intervalinho do AgroRecord, mas não sai daí. Sabe por quê? Ainda hoje, música boa com a dupla sertaneja de Goiás, que vai nos ensinar uma receita tradicional de família, viu? E é facinha de fazer. E também no próximo bloco, vamos falar da alta dos insumos, que impacta no preço da cartela de ovos. Gente, mais aumento aí. A gente não tem um dia de paz, é isso? Oi, eu não falei que era rapidinho. Estamos de volta já para falar de oportunidade. Gente, agarra uma dessas, viu? Para você. Agora, vamos dos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Vamos começar com o curso de Administração e Gerenciamento Rural, Gestão Administrativa. Acontece em Rio Verde, no período de 4 a 5 de maio. As inscrições no Sindicato Rural de Rio Verde. Tem mais oportunidade. Outro curso presencial é o de Operação de Tratores e Regulagem de Implementos, na cidade de Itaberaí, do dia 5 ao dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural da Cidade. E por fim, um curso à distância. Sistema EAD, cultivo de produção de cana-de-açúcar. As matrículas podem ser feitas até o dia 5 de maio pelo site. Sistema FAEG.com.br. O curso tem a carga horária de 20 horas. Já agarra uma oportunidade dessa, viu, gente? E o ovo é um dos alimentos mais versáteis do mundo. O problema é que o preço da proteína começou a pesar muito no bolso do brasileiro. E o motivo dessa alta, você vai ver agora na reportagem da Josiane Pimentel. É melhor os consumidores irem se acostumando a pagarem mais pelo produto. O acréscimo de 30% no preço dos ovos vem de um efeito cascata do aumento dos insumos. Com aço, plástico, papelão e agora o combustível custando mais caro, toda a cadeia de produção dos ovos e também da carne de frango tiveram reajuste. Valores que vêm subindo há pelo menos três anos. Como o mundo vive desde 2019, antes da pandemia, baixos estoques de grãos, os grãos subiram muito. Os grãos tiveram impacto muito grande. Vamos fazer comparativos de números diretos, né? Em maio de 2020, nós pagávamos o saco de milho em Santa Catarina, 50 reais. 50 reais, 55. Em maio do último ano, maio 21, nós já pagávamos 100 reais de saco de milho. Estamos, continuamos a pagar 100 reais com algumas perspectivas, inclusive do mercado mundial, já falando em 110, 115. Tudo isso absorvido pela cadeia de produção. O vice-presidente da Associação Catarinense de Avicultura ainda pontua o aumento da saca de soja. O que antes custava 90 reais, hoje passou para 110 e já há especulações de se pagar 180 reais pelo grão. Dado importante e que serve de métrica, já que a soja e o milho representam 80% do custo de produção do ovo e do frango. É melhor ir se acostumando com o gasto extra. Com o conflito acontecendo na Ucrânia, a perspectiva para os próximos meses e até para o ano que vem é de dar sequência nesse aumento dos custos. A sua cara não foi muito boa quando viu o preço do ovo? Não, quem pagava 9, até já cheguei a pagar 12. Pronto, 17, né? Aí é o ovo, às vezes carne lá uma vez ou outra. O ovo é uma grande fonte de proteína e vinha sendo uma boa opção para substituir a carne de frango ou até mesmo a bovina. Agora, com esse reajuste nos preços, tem muita gente ponderando o consumo. Porque com esse preço aí eu comprava uma dúzia e meia, agora eu estou pagando quase duas dúzias numa dúzia de ovos. É uma triste realidade, na verdade, né? E você pergunta, o que tem a ver a guerra? Tem a ver que a Ucrânia é uma produtora de milho e está fora do cenário esse ano. Então vai ter uma demanda maior pelo insumo, que é base do alimento do frango. E aí, consequentemente, aumenta o frango e aumenta o ovo também, infelizmente. Vamos torcer para a gente ter aí uma redução, principalmente de outras proteínas. E nesse momento que entra a importância do governo. Tem alguns estados que no meio da pandemia conseguiram tirar o imposto da carne, por exemplo, do leite. É preciso fazer alguma coisa. E, gente, o Encontro de Muladeiras de Iporá reúne apaixonados por mula de todo o Brasil e também dos países vizinhos. O evento é considerado um dos maiores do gênero no mundo. Para você ter uma ideia, na edição deste ano foram mais de 140 comitivas e quase 80 mil visitantes. A repórter Camila Rodrigues esteve lá e mostra os cuidados que os criadores têm com esses animais. Tem mula, olha só, que chega a custar 200 mil reais. Vamos conferir? O pelo brilha de longe, resultado de muita escovação. Eu estou penteando para pôr a cela nela, estou lavando nela para ficar limpinha, estou escovando para tirar a poeira e o pelo. E para mais tarde ter o povo que querem andar, ela já está pronta. Aquela ducha também faz diferença. Zelando o dele, entendeu? Que é um trabalho nosso aí. E para mostrar bonito, né? Para o pessoal, para o pessoal ver. Tudo isso para eles chegarem nas apresentações e competições nos trinques, bem aprumados. Uma vez por ano, mulas e burros são as atrações do Encontro Nacional de Muladeiros que acontece em Iporá. Os melhores do mundo pisam em solo goiano. É aqui que a tropa mostra seu talento. São provas em nível nacional de marcha, rédea, três tambores, entre outros. As avaliações são muito amplas, muito variadas. E o foco principal nosso é encontrar um animal que ofereça, no final de tudo, conforto e segurança para o usuário. Um animal bonito, de confiança, que ofereça conforto e segurança e mostre para as pessoas que o muar realmente vale a pena. E aí, quanto mais prêmios, mais valiosos eles ficam. Essas duas mulas do Roberto, por exemplo, valem juntas quase 400 mil reais. Aqui estão todos os bons animais do Brasil, vem e vai Iporá, é a maior prova de Iporá. E hoje teve três categorias ontem, eu ganhei três. Hoje já teve um, eu ganhei também. Estão disputando outro aí agora. Então o objetivo é esse, conseguir. Se eu estou ganhando a prova de marcas, eu estou no caminho certo. A genética é o primeiro passo para chegar no resultado satisfatório. Mas para alcançar a excelência é necessário também uma equipe treinada para fazer o acasalamento e a doma do animal. Antigamente eram colocadas nas éguas, vamos dizer assim, as éguas que eram usadas para a produção de muares não eram aquelas éguas melhores. Pegava o jumento e colocava nas éguas piores e as melhores iam para o cavalo. Então hoje já é diferente. Boas éguas é colocada com os jumentos, então as mulas estão mais dóceis hoje, mais fáceis para a gente domar, para treinar. Tudo isso ajuda. Mulas, machadeiras e bem domadas é negócio para muitos mil reais. Dá para comparar até com o mundo da bola. Vamos jogar hoje no Neymar um exemplo. Então o Neymar hoje é um cara disputado porque é um campeão, é um cara atleta. Então no muar é a mesma coisa, sempre tem o que vai despontar. É, mas nem tudo é dinheiro. A estampa está à venda ou essa você não vende? Se eu vender, meu filho me deserda. As mulas têm muitas características que as tornam resistentes. São robustas, mais adaptáveis a climas quentes e solos acidentados. E por isso não são utilizadas só para competições, mas também na lida do campo. O burro e a mula é utilizado mais para estar de gado, fechar, apartar. De tudo que se faz com gado na fazenda, a gente faz com a mula e burro. Muitas vezes a mula é machadeira, mas não tem a morfologia, ela é mais barata. E tem manejo certo, viu? A tropa de fazenda, o que a gente faz? É vermífago, cada de três a quatro meses, por exemplo. A maioria da nossa fazenda, três vezes no ano, o vermífago. Mineral já é adequado para a tropa, porque existe uma diferença. O sal mineral para a tropa é um, o sal mineral para a boi é outro. E todo esse comércio, dentro e fora dos portões do Parque Agropecuário, fomenta a economia de toda uma região. Isso começa em um hotel, um motel, casas alugadas. E não só em Porá, como na toda a região. Supermercados, um consumismo violento, muito grande. Rústicos fortes e resistentes. Foi no lombo de mulas e burros que o Brasil se desenvolveu. A criação de moares começou no século XVII. E anos depois, os animais já se misturavam ao cenário urbano. Os serviços que antes eram realizados só por esses animais, hoje são feitos por tratores, por exemplo. Mas tem gente que faz questão de manter essa tradição por pura paixão. Aonde tem encontro de muladeiro, a gente vai. Então é uma paixão da gente. É uma coisa inexplicável. A gente quando gosta de alguma coisa assim, não tem alguma coisa que justifica. Paixão é essa que faz tropeiro manter a profissão até hoje. Sim, o Silvio já acumula 45 anos só no lombo de mula e de burro. E acabou de chegar de uma dessas andanças, que duram dias. Minha última aventura foi agora, antes da Semana Santa. Na Semana Santa já, nós entregamos uma boiada. Essa viagem de 81 dias, nós entregamos ela. A profissão que eu aprendi foi essa. E amo ela, o que eu gosto, o que eu faço, eu gosto. E até hoje. Onde tem, nós vamos. Chama, liga, nós vamos. E faz a viagem. E a sensação desse profissional que vai tocando boiada, estrada afora, ele descreve bem. Minha sensação é a missão cumprida. Que a hora que a gente entrega o boi, só sabe que ela vai dar certo na hora que entrega. Entregou, aí nós cumpriamos a nossa missão. Aí pronto, pra outra. Ai, gente, que lindos animais, né? É amor, é cuidado, é cultura, é tradição, gente. Além de aquecer a economia. A gente sabe que um evento desse, né? Gera renda ali pra todo mundo envolvido. Parabéns por quem fez a matéria, pra Camila, pra toda a equipe. Ficou muito linda. Olha, mais um intervalinho aqui no AgroRecord. Mas não sai daí. Daqui a pouco a gente vai falar dos aviões que estão fazendo sucesso no agronegócio. E um aparelho também que mostra a adulteração no mel e no azeite. E ainda tem música boa com a dupla sertaneja que foi convidada pra cantar com o cantor Wesley Safadão. Sabe quem é? Luke e Juan. E olha, o Juan vai ensinar a fazer uma receita muito saborosa e fácil, viu? Pra você fazer aí pra sua família e pros seus amigos. É já, já. E aí, meu amigo, minha amiga, estamos de volta. Eu não falei que era rapidinho. Já pensou na receita de hoje, de domingo, pra fazer aí pros amigos e pra família? Daqui a pouco tem receita aqui e com música, viu? Eu tenho certeza que você vai ficar muito inspirado. E olha, o setor da aviação executiva no agronegócio aumentou 58% na venda de aeronaves. Tem avião sendo vendido a 26 milhões de dólares, ou seja, né, a quase 130 milhões de reais. Essa é uma das novidades que foram apresentadas na AgriShow. O evento trouxe ainda outras inovações no campo. Entre elas, um aparelho que mostra a adulteração no mel e também no azeite. Vamos dar aquela conferida? As maiores inovações e tudo o que tem de mais moderno no agronegócio. Tudo para o pequeno, médio e grande produtor. A AgriShow reúne mais de 800 empresas de uma enorme cadeia de produção. A inovação é um dos pilares da feira e está presente em muitos expositores. São soluções de alta tecnologia para auxiliar o homem no campo. Nós estamos dispondo ao agricultor a oportunidade de estar assistindo e monitorando a sua lavoura, através dos seus talhões, com imagens satelitais que o proporcionam o melhor monitoramento das suas áreas, olhando a saúde da lavoura. Outra inovação apresentada na feira, em parceria com a Embrapa, é essa máquina. Ela faz análise de carne e grãos, por exemplo, através de ressonância magnética nuclear. Pode fazer também análise para identificar a adulteração de mel e azeite. Um aparelho pequeno, de fácil manuseio e com resultado rápido. A soja você consegue analisar sem destruir o teor de óleo, o teor de proteína, se ela é autoleico ou não, que é o perfil de ácidos graxos, e a umidade num grão que você vai plantar. Então, isso para o agricultor pode ser muito interessante, para ele escolher a melhor semente e uma semente com parâmetros que ele busque. Nem só de máquinas e implementos agrícolas vive o agronegócio. O setor de aviação executiva também está crescendo. E aqui estão expostas aeronaves que variam de 500 mil dólares a 26 milhões de dólares. Durante a pandemia, o setor de aviação executiva cresceu. E o agronegócio representou 58% das vendas de aeronaves a pistão e turbo-hélice. Os produtos têm características que atendem quem precisa de flexibilidade, de pousar em pistas não pavimentadas, pistas mais curtas, quem quer um custo operacional menor, quem pode levar carga, passageiro ou mistura dos dois. Então, esses produtos são adequados ao agronegócio. É a tecnologia no agronegócio, né gente, que a gente sabe que está sendo usada cada vez mais e isso aumenta a produção, é isso aí, é isso que a gente quer, ver prosperidade. E chegou a hora das cotações. Começando pela rouba do boi, que está sendo vendida em média R$ 285,50 em cidade ocidental e a R$ 290 aqui em Goiânia. A variação da semana é negativa, de 0,23%. Agora é a hora da cotação da soja. A saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 169,25 em Anápolis e R$ 172,25 em Mineiros. Uma variação positiva, de 3,69%. Chegou a hora da cotação do milho. A saca de 60 quilos do grão está sendo vendida em média por R$ 78,00 em Acreúna e R$ 76,80 em Montes Claros de Goiás. A variação é positiva, de 3,59%. Aí as cotações para você. Gente, a dúvida de hoje é do telespectador José Wagner Araújo. Ele é de Brasília e mandou um vídeo para a gente pedindo uma ajuda. Vamos dar uma olhadinha? Alguns pequenos galhos secos, que secou, eu cortei e fui tirando as partes secas. Esse aqui também está secando. Olha aí. Na medida que eu vou cortando, ele vai, parece que não adianta nada. Ele está fraco. E agora ele está cheio de frutos. Perde todo dia, eu estou colocando água no pé dele. Para ver se esses frutos aí vão ficar bons. E Wagner, meu amigo, seu pedido de ajuda é uma ordem aqui para o AgroRecord. Nós entramos em contato com o Vitor Barbosa, que é consultor da empresa Jabuticabeira Produzindo. E veja o que ele disse. Aqui fala o Vitor, sou consultor aqui na empresa Jabuticabeira Produzindo. Estou fazendo esse breve vídeo para tentar responder a pergunta do telespectador Sr. Zé Wagner. Ele nos manda a imagem de uma planta já bem velha. Uma planta que já começa a apresentar os primeiros sintomas de falência. Ela já não tem aquela exuberância toda. E ele informa que utilizou produtos naturais, como é o caso do esterco, para poder cuidar da planta e também fez podas na planta. O que a gente tem a dizer é que a gente trabalha aqui com uma linha profissional. Uma linha de produtos, que é o caso aqui da Forte, recebe até a chancela da nossa empresa. Produto especificamente balanceado para a Jabuticabeira. Tem a grande vantagem de que, ao não trabalhar com produtos naturais, a gente tem mais controle. Os produtos naturais podem sofrer fermentação ou algum tipo de coisa que pode não ser interessante para a Jabuticabeira. Além disso, eu deixaria a dica para que o cliente acessasse o nosso canal no YouTube, que tem uma série de dicas, por exemplo, a questão da poda. A gente viu que ele fez poda, tem algumas dicas para poder passar. O que pode vir a ajudar a aumentar um pouquinho a longevidade dessa planta, uma vez que a gente trabalha com o conceito de memória afetiva e a gente sabe o carinho e o amor que as pessoas têm por suas Jabuticabeiras, ok? Um abraço. Obrigada aí, Vitor. E olha, espero que o Vitor tenha sanado as suas dúvidas, Wagner. Manda um feedback para a gente, conta aí se deu certo, viu? E se você também tem dúvida, pode mandar aqui para a gente, gente. Mas não deixe de compartilhar um vídeo, ou pelo menos uma foto aí do seu problema, ou um vídeo de preferência no horizontal, para ficar melhor, viu? Manda aqui que a gente quer a sua participação no Agro Responde. E você, já ouviu falar em mistureba? Não? Gente, já adianto que é de comer, viu? É uma dupla sertaneja aqui de Goiás, que foi responsável por fazer essa receita que já é tradição na família deles. Eles fizeram aqui para a gente do Agro Record. Nós fomos conhecer os irmãos goianos, que foram convidados, olha só, pelo cantor Wesley Safadão, para cantar com o artista lá em Fortaleza, no Ceará. Vem comigo conhecer. Deixa subir, tá liberado Ela me procurou, porque sabe que eu sou um falso superado Deixa subir, mas deixa avisado Se ela veio pra isso, já sobe sabendo que amor é no chão Porque o colchão tá queimado É o final do meu teatro É eu te beijando e o meu coração indignado Essa moda boa vocês já conhecem, eu tenho certeza, e esses dois também. Mas eu vou apresentar mesmo assim, é o Luca e o Juan, tudo bem, gente? Fala, tudo bem? Bom demais, prazer em receber vocês aqui em casa Nossa, prazer A gente tá muito feliz, viu? Obrigado mesmo pela presença aí Todos os telespectadores assistindo a gente aí, um beijo Um beijo pra vocês! Gente, hoje, além dessa moda boa, de música boa, tem também comida, isso mesmo Será que os meninos vão cozinhar pra gente ou não? Mas antes de saber disso, eu quero saber o nome do prato que a gente vai fazer nessa resenha Na verdade, a mistura é Baluluca e Juan Isso aí a gente compra praticamente todos os dias Quando dá aquela preguicinha, mas é gostoso Mas é uma delícia, viu? Final de semana, sempre esse prato aí que minha mãe faz pra mim E é fácil de fazer? Muito sim, fácil demais A gente vai ensinar pra galera aí Vamos tentar, né? Mais ou menos Gente, eles pediram ajuda pra mãe, mas daqui a pouco a gente vai mostrar Na verdade, na verdade é o seguinte, eu canto e o Juan faz a comida Não, a gente canta e minha mãe faz a comida Pode ser aí, fica bom demais Primeiro conferir os ingredientes da comida de hoje, vamos lá? 1kg de carne, a usada aqui foi colchão mole 200g de bacon, 2 tomates, 1 vidro de palmito, 1 vidro de azeitona, 2 cebolas, pimenta, sal, alho a gosto E olha, antes da gente começar a preparar a comida, ainda dá tempo de você aí começar a separar os ingredientes e o que a gente acabou de dizer Vamos conversar um pouco com os meninos porque tem muita coisa boa acontecendo na vida de vocês Graças a Deus E tá acontecendo muito rápido, né, meu irmão? Tão estourado Muito rápido, assim, de uma semana a agenda de show foi lá em cima, a galera ligando, querendo contratar, a gente agradece demais E não é à toa que nós estamos na Record, né? Pois é, só pra você ver a Record na nossa casa a gente agradece demais, né? Olha que resposta, né, meu irmão? Sim, acontecendo muito rápido, né, meu irmão? Olha que resposta, rapaz Gente, pra gente é uma honra, até porque eles são daqui, então a gente, o coração fica desse tamanho, né? A gente fica morrendo de orgulho Agora conta pra gente, porque vocês vão pro show com o Wesley Safadão E o Garota VIP só aconteceu por causa do pessoal que tá aí de casa, né? Exatamente Conversando, votou Conta pra gente como que foi Na verdade, a gente tem um projeto chamado Do Nosso Jeito O que que é o Do Nosso Jeito? Do Nosso Jeito, a gente pega algumas músicas covers e lança no nosso Instagram e a gente direciona pra todas as nossas redes sociais, né? E aí, gravamos o Do Nosso Jeito com a música Eu Já Tava Bem, do Wesley Safadão Tinha acabado de lançar, né, meu irmão? Exatamente E aí, a gente escreveu lá a legenda do Nosso Jeito, Luquei Ruan, Wesley Safadão, WS Cover 3, porque a gente viu uma publicação dele E aí passou, eu fui viajar, passou umas duas, três semanas De repente, a hora que eu fui dormir, mais ou menos, eu acho que umas 11 horas, 11 e meia, meia-noite Começou a chegar muita notificação O povo marcando a gente Lúquei Ruan, Lúquei Ruan, Lúquei Ruan Tô votando, Lúquei, tô votando, Lúquei Ruan Wesley corre aqui e vê isso Exatamente Vê lá no Instagram Corre aqui, Wesley Eu não tava sabendo de nada o que que tava acontecendo O Instagram começou a bombar e a galera marcando, comentando e tudo Falei, Lúque, o que que tá acontecendo? De início, a hora que a gente abriu, estamos entre os dez selecionados do Brasil Do Brasil Com mais de cem mil vídeos aí gravados, né? É E a gente tá entre os dez, já foi um prêmio, né Ruan? É, foi um privilégio muito grande estar no Instagram também do Wesley Safadão Que ele postou lá os dez selecionados do Brasil inteiro E a gente tava entre os dez, né? Exatamente, foram trinta dias votando A gente já quer agradecer o nosso fã clube As meninas do fã clube nosso Agradecer a galera que tá aí assistindo também Exatamente, da página Obrigado, e se você votou Coração, se você vai ver Valeu demais E assim, a gente ficou muito ansioso, né? Foi trinta dias votando lá e pedindo até minha avó votou E dá pra gente ter uma prévia do que vai ter lá? Bora, vamos lá então Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Vai, Safadão! Agora, vamos cozinhar? Bora! Bora lá? Vamos lá Minha mãe pode ajudar a gente? Ah, gente, olha só essa desculpa Mas como é mãe, claro que pode Essa aqui é a dona Sambia, a nossa mamãe Lindona, você viu o olho dela que lindo? Nossa, olha só Tá bom, gente E ela que vai apresentar pra vocês aí A ajuda de mãe sempre é bem-vinda E a comida feita por mãe Fica melhor Maravilhosa Tem mais do que especial Na comida de vó e de mãe É muito especial, né? Nossa, Sambia, quem que me falou? Tem aquele amor todo É, vocês vão fazer uma carne picadinha com bacon, né? Que vocês sempre pedem pra fazer Junto com os amigos, né? Que sempre vem gente aqui A mistureba do Luque É, aí eles começam a fazer e acaba que eu sempre termino Gente, é maravilhoso Essa carne picadinha com esse temperinho Que só a mamãe sabe fazer Vou te falar um negócio Fica especial E a mamãe já fez tudo? Já separou tudo? Ah, já separei tudo Pô, mãe, boa, hein, gente? Vamos lá, então? Bom, vamos ver esse passo a passo, né? Dona Sambia, começa então com bacon E depois, vai contando pra gente Depois que coloca o bacon frito bem Você vai e coloca a carne A gente começa A gente começa Gente, escuta só Esse barulhinho Aqui é um segredinho Que a gente coloca Não pode colocar muito também, não Isso é só pra dar um toque especial E coloca a pimenta Pimenta a gosto, né? Pimenta a gosto Aqui nós gostamos muito de pimenta Também gosto, viu? Mas cuidado aí Se você não é acostumado Muito cuidado Enquanto isso A gente vai continuar conversando com os meninos Com o Luque e o Juan Batendo papo E claro, ouvindo música boa Teve uma outra surpresa pra vocês Exatamente Igual o Juan tava comentando, né? Tem bastante coisa acontecendo na nossa vida E foi uma semana de surpresa, viu? Ô semana boa, viu? E logo na semana Ser repostado pelos ídolos também Que além de ser Wesley Safadão É o Jorge Matheus, né? Jorge Matheus repostar a gente É cantor sertanejo, né? No som do carro Só toca indireta Para de filmar painel E vira tela Só sai saudade Desse alto-falante Atrás stories Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu E aí? Esquece, Ana Eu não sou boa de cantar Mas essa dói, gente Essa dói no coração de todo mundo Gente, a dona Samy, ó Desapareceu Deixou Tudo por conta dos meninos Muita gente aqui, viu? E aí? O que que vem agora? Ô Nayara, agora é o seguinte Começou a dourar Cê viu que tá bem douradinha A carne, o bacon Agora é a hora da cebola Cê vai colocar a cebola em cima Pra dar aquele gostinho Que é o famoso mata-vizinho Cê sabe, né? Por que mata-vizinho? Porque é igual um churrasco, né? É um churrasquinho Sem uma cebola em cima da carne Não adianta, hein? Tem que colocar Não, e quem tá em casa Vai ficar doido pra fazer essa receita Porque é rapidão Rapidão você faz Rapidão fica pronto E é uma coisa muito simples E muito barata de se fazer O Marcelo chegou aqui agora E aí? Ele fez certo? É isso mesmo, né? A cebola, tudo certinho? Certinho 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 Eu senti um cheiro lá dentro Falei, ai Jesus Mas tá certo Tá tudo beletando Sob controle Eu acho que eu vou colocar Mais um pouquinho de cebola, hein? Pode colocar Isso mesmo Isso Olha, ele faz, viu gente? Ele que faz em casa A gente disse que você desapareceu de propósito Foi Aí eu senti um cheirinho Falei, meu Deus do céu Mas eu confio no Juan E no Luca? Ai, no Luca Em mim, na verdade, ela não confio não Eu tô aqui só dando apoio moral, né? Na verdade Essa parte aí O Juan é fera mesmo, tá? Vocês podem ver ali Olha a desenvoltura dele Eu amo fazer carninha na churrasqueira Geralmente quando eu faço essa resenha aqui Churrasca é com o Juan Aí o Luca chega com o violão aqui perto Aí tá os amigos Aí eu fico na churrasqueira Eu amo fazer churrasco E você viu que ele é tão cozinheiro, gente? Tão cozinheiro Que ele vai colocando de um Assim, pouquinho em pouquinho Se fosse eu, eu colocaria o prato Eu tinha colocado o prato junto Não, você quer saber? Eu acho que eu puxei um pouco Esse detalhe da minha mãe aí, sabia? Eu acho que eu vim com esses dons aí também Eu só não sou muito bom pra fazer comida, né? Mas eu acho que... Ele arrasa no churrasco Ele gosta no churrasco E ele é assim, ele coloca lá na churrasqueira a carne E não gosta que coloca a mão É, eu tenho que fazer do começo ao final Pra ficar... É, eu tenho que fazer agora Se você... Se você for aí, já fica nervoso E já não quer fazer mais Eu acho que é desculpa Já coloca o palmito, meu filho? Ó, gente, olha aqui que delícia É, se você não gostar de palmito aí na sua casa Você pode colocar outros ingredientes, né mãe? Pode colocar... Um queijo também ficaria bom, né? Um queijo, não, pra finalizar, um queijinho é maravilhoso Viu aí, né gente? É a mistureba do Luca e do Juan Mas pode ser a sua aí de casa, viu? Exatamente Tá quase finalizando aqui Já tá bem no finzinho dos ingredientes Não é isso que vem agora? Agora vem o tomate Na verdade eu achei Eu achei que o tomate ele ia vir fazendo um acabamento, uma florzinha Não, é porque... Porque geralmente quando ela faz fica uma florzinha, né? Mas o negócio é porque o tomate ele vai soltar uma aguinha A aguinha que vai dar aquela... Ah, então é... Saco? É, é Mistureba do Luca e Juan pronta Mas, gente, cá pra nós, né? Só vendo aqui de mistureba não tem nada Tá chique demais essa comida, gente Tá uma delícia, não tá? Na verdade eu não sei nem o que falar, né? Eu só sei comer a partir de agora Eu também, viu? Olha, vamos agradecer a grande estrela também A mamãe, né? A dona Sam A minha que fez tudo aqui pra gente Ela que separou cada coisinha Fez o passo a passo aí Na verdade eu só misturei, né? Não, ele mandou bem também, gente E a gente vai ficar só pra comer Exatamente Deixa comer, deixa com nós Porque o resto, eu não sei se você sabe cozinhar, né? Tem cara que sabe Mas deixa com ele, né? O instantâneo não vai É, pronto Então vamos lá pra encerrar a música Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer num coração que tá quieto Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Ai, me vejo Uma semana maravilhosa e abençoada E até a próxima A gente se encontra Tchau 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 Tchau